Investidores, vamos aqui atualizar a nossa análise técnica da Ethereum, que nesse momento está sendo contada a 1.608 dólares, a ETH que continua se mantendo aqui, respeitando essa linha de tendência de alta, ela fez 3 toques, na verdade 4 toques nessa linha de tendência de alta, ontem ela veio fazer um toquinho aqui, voltou a se projetar para cima, continua aqui, respeitando porém, é muito próxima de testar essa LTA aqui, com uma pressão vendedora que me parece que está crescente aqui na Ethereum. A gente observa aqui uma formação que parece ser perigosa para a ETH, a gente consegue ver aqui uma formação muito parecida com um ombro, cabeça e ombro, o que poderia de repente em um cenário de rompimento dessa região aqui, dessa mínima aqui dos 1.421, a gente poderia projetar a Ethereum aqui para baixo, quem sabe já vindo testar esses topinhos que ela deixou aqui. Se a gente olhar aqui o perfil de volume, se a gente pegar e desenhar um perfil de volume dentro dessa região aqui, a gente vai ver que ela está muito próxima aqui do ponto de controle, seria muito importante de fato a Ethereum não se projetar para baixo aqui dos 1.580 dólares. 1.580 dólares aqui é um ponto importante, porque a gente tem o ponto de controle aqui dessa faixa de volume financeiro que se encontra dentro dessa região aqui, dessa formação do que pode ser esse oco. E também temos aqui essa LTA, essa linha de tendência de alta que eventualmente sendo rompida, a gente pode ver a Ethereum se projetando para baixo. Se eu ajustar aqui esse perfil de volume, vou colocar esse perfil de volume dentro dessa região, a gente vai observar que onde a gente vai ter mais volume financeiro para de repente sustentar o preço da Ethereum, vai ser aqui já próximo daqueles topinhos que ela deixou ali. Estou projetando aqui primeiro um cenário de queda, ela pode revisitar esses topinhos que ela deixou aqui, já ali na faixa dos 1.260 dólares, e aí a gente tem um pico de volume que já vai estar aqui na casa dos 1.100 dólares, que está sendo sinalizado aqui por essa linha branca do nosso ponto de controle. Vou colocar uma outra linhazinha branca aqui. Então, esses aqui são os suportes que eu considero mais relevantes aqui para a Ethereum, caso ela faça o rompimento aqui para baixo dessa linha de tendência de baixa, se projete para baixo daquele ponto de controle que a gente tinha no perfil de volume que a gente desenhou ali, certo? E eu estou com um alerta meio ligado aqui na Ethereum, porque se a gente observar o comportamento do volume financeiro, a gente vê que a ETH se projetou para cima, investidores, porém o volume financeiro não acompanhou, está vendo aqui? O Unbalanced Volume traz para a gente aqui o saldo do volume que vem sendo transacionado aqui na ETH nas últimas semanas, e a gente vê que esse volume não foi um volume empolgante, seria importante a Ethereum ter se projetado para cima, só que com esse volume, com esse indicador aqui de volume, em uma formação tipo assim, formando realmente topos de fundos ascendentes, tão eloquentes quanto o gráfico de preço. Isso não aconteceu, a gente consegue ver já até que o OBV aqui começou a formar pivô de baixa aqui, formando pivô de baixa, e no mercado a gente tem aquela máxima, compre o boato e venda o fato. A gente sabe que a gente está às vésperas do The Merge, que vai acontecer na próxima semana, está programado para a próxima semana, a grande fusão da rede Ethereum, que vai convertê-la de Proof of Work para Proof of Stake, vai torná-la uma criptomoeda, uma blockchain muito mais friendly em termos de meio ambiente. A gente acredita que a Ethereum pode ter um fluxo comprador muito grande chegando em função dessa transformação pela qual a rede vai passar, que é esperada, que é aguardada. Eu escuto falar dessa fusão da rede há uns 4, 5 anos já, pelo menos, e está para acontecer. Só que a gente sabe que tem aquela máxima do mercado, que muitas vezes se concretiza, onde quando a gente tem a notícia, a notícia da fusão da rede Ethereum, da confirmação da data aconteceu mais ou menos nesse período aqui, desde então o preço foi se projetando para cima. Só que a gente entende que muitas vezes, quando a gente tem a confirmação, quando a gente tem aquele evento que era aguardado chegando, é aí que os investidores começam a realizar lucro. Então é de olho nisso que a gente está aqui nesse momento, tá? E aí, para a gente ter aqui um viés um pouco mais otimista para a Ethereum, para quem sabe ver ela indo se projetar para buscar aquele último alvo que a gente tinha, que já estava lá na faixa dos 2.300 dólares, né? Dentro daquele retângulo verde, seria importante, primeiramente, a gente ver a Ethereum rompendo esse topinho aqui, ó, esse topinho que ela deixou aqui na faixa dos 1.723 dólares, esse topinho aqui. Romper esse topinho aqui já seria um bom sinal, né? Até porque ela já formou um pivô de baixa aqui, né? A ETH. Formou um pivô de baixa, seria importante ela romper esse topo para ela desconfigurar essa tendência de baixa aqui. Se a gente colocasse aqui um gráfico de 4 horas, de 1 hora, a gente ia ver essa tendência de baixa aqui, muito mais, de uma maneira muito mais clara, né? Então é importante ela romper esses 1.723 aqui, romper para cima. Se projetar para cima, preferencialmente, desse outro retângulo que a gente tem aqui embaixo, desse retângulozinho vermelho, para aí sim ela vir testar esse topo, aí a teste de topo, no caso do rompimento, a gente pode ver ela, então, se projetando para cima. O grande fator que joga contra a Ethereum nesse momento, para mim, é a pressão vendedora que os mercados de risco vêm sofrendo aí, em função do aumento de taxa de juros, recessão econômica que praticamente já é certa na Europa, Estados Unidos já entraram em recessão, então isso acaba drenando a liquidez do mercado e muitas vezes impede que alguns ativos que merecem ser muito mais valorizados, como a Ethereum, de fato atinjam aí os seus patamares de valorização que são merecidos. Mas, enfim, eu volto a atualizar a análise da ETH aí nos próximos dias, certo, investidores? Volto a trazer a análise dela, vamos ficar atento aí nessas movimentações que vão acontecer em função do The Merge e vou convidar você que é novo a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações da ETH, Bitcoin e todas as outras criptos. E se você gostou, cara, não esquece de deixar o like aí para você fortalecer o canal e continuar ajudando a gente a crescer. Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho